Só um papo, a unirreta, isso, se a vizinha reclamar manda ela tomar no cu Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Então toma, 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 toma Você me porra! Coloca meu pau na buceta, coloca meu pau na buceta Senta gostoso e diz quente pigu, quente pigu, quente pigu UU AZEMI MURA! Coloca meu pau na buceta, senta gostoso Quente piguig, quente piguise, quente piguiga Quente piguig, quente piguig Quente piguig, quente piguig Quente piguig, quente piguig Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela deseja, ela deseja, ela deseja, ela deseja Então toma, toma, então toma, 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 toma Toma biroca no cu, toma biroca no cu Coloca meu pau na buceta Coloca meu pau na buceta, senta gostoso e diz Quente pibai, quente pibai Uozebio atta Quente pibai, quente pibai, quente pibai Coloca meu pau na buceta, senta gostoso e diz Quente pibai, quente pibai, quente pibai Quenta gostoso, esquenta pi hard